O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso de um colecionador de armas antigas que queria trancar uma ação penal. No processo, consta que a Polícia Civil encontrou armas sem registro na casa dele. A autorização dos produtos controlados, como as armas, é diferente para colecionadores, atiradores, desportistas e caçadores, chamados de caques. A fiscalização e controle são feitos pelo Exército, mas a Polícia Federal também tem essa função no caso do cidadão comum. O cidadão que quer uma arma para sua defesa, ele tem que preencher critérios objetivos, que está na norma atual, e ele solicitar autorização da Polícia Federal para a compra dessa arma. Se ele preencher os critérios e a Polícia Federal autorizar, ele realiza a compra e terá direito a ter essa arma em sua posse, em sua residência. De acordo com o Ministério da Justiça, no Brasil existem 16 milhões de armas de fogo. Deste total, mais de 7 milhões são ilegais. Quem porta armas sem autorização pode estar sujeito a pena de 6 anos de prisão e multa. No caso dos colecionadores, a arma não pode nem sair do lugar sem a autorização do Exército. No caso dos atiradores, colecionadores e caçadores, eles têm que fazer um registro prévio no Exército, que é tirar um certificado de registro de cada atividade, das atividades, para poder realizar uma dessas atividades. Ou atividade de colecionamento, ou atividade de atirador desportivo, ou atividade de caça. Rodrigo é colecionador e atirador desportivo. Ele mantém a autorização sempre atualizada e acha importante o controle feito pelo Exército. Já sou colecionador de arma há 12 anos. O processo de certificado de registro no Exército, para ser colecionador de arma, é um processo que requer várias documentações, vários nada-constras. Hoje nós temos que entregar cinco nada-constras para o Exército, que a gente não tem nada pendente com a Justiça. Levar a declaração que a gente não responde inquérito criminal. O Exército faz uma vistoria na nossa casa, no lugar onde a gente guarda o armamento, para ver se está tudo seguro. Se estiver tudo ok, a gente tem que fazer um teste psicológico e um teste de capacidade técnica com arma de fogo para mandar para o Exército também. E um caso envolvendo um colecionador de armas chegou ao STJ. Os ministros da sexta turma rejeitaram o recurso que buscava trancar a ação penal. No caso analisado, o homem tinha várias armas legais em casa, mas foram encontradas algumas sem o registro obrigatório. A defesa dele alegou que as armas não funcionam mais e, por isso, não oferecem risco. No entanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de habeas corpus e os ministros do STJ mantiveram a decisão.